O Troféu Brasil já está chegando! Confira tudo o que você precisa saber para participar do evento! Dúvidas frequentes Quem disputa? Atletas da classe sênior Vale pontos para o ranking nacional sênior? Sim! Quantos pontos? Sobre as inscrições Cada clube poderá inscrever por intermédio de sua federação 32 atletas 16 no masculino e 16 no feminino Graduação mínima, masculino roxa, feminino verde Tipo de repescagem Olímpica Só voltam para as disputas de repescagem os perdedores das quartas de final Credenciamento Não esqueça! Durante o credenciamento, você precisa apresentar O atestado médico original não vale em cópias O documento deve atestar que o atleta está apto a participar do campeonato Ele deve conter o CRM e a assinatura do médico Autorização dos responsáveis pelo atleta Assinada quando esse for menor de idade O credenciamento do Troféu Brasil costuma ter bastante gente Por isso, chegue sem demora às 13 horas e seja logo atendido Pesagem O atleta deve apresentar um documento válido com foto em todas as pesagens Não esqueça da pesagem aleatória Acontece 45 minutos antes do início da competição das categorias E tem duração de 30 minutos A lista com os sorteados para pesarem dentro dos 5% Será fixada na área de aquecimento Atenção às regras de controle de judogi Podem ser acessadas pelo site da CBJ O judogi, se apresentado de forma irregular Desclassifica o atleta da luta por Hans Okumake Atenção às dimensões e normas São de responsabilidade do atleta e técnico O soko take, instrumento de verificação das medidas Será disponibilizado durante o evento pela organização Caso precise, é só o técnico solicitar a arbitragem Vagi e chitabaque devem estar na mesma tonalidade Não podem estar manchados ou rasgados Caso o atleta possua pets no judogi Da federação, patrocinador ou clube Estes devem estar de acordo com as normas e tamanhos Como as figuras abaixo Agora que você já está atento aos principais pontos do regulamento Não se esqueça O Troféu Brasil Intercubes de Judô Acontece nos dias 7 e 8 de outubro E será realizado no ginásio do Minas Tênis Clube em Belo Horizonte Minas Gerais Até lá!